Música Hello vocês, eu sou a favor E tá começando mais vídeo aqui pessoal De parco do Minecraft Pessoal primeiramente Eu quero que vocês se inscrevam no canal Assim você não tá não perdendo nenhum vídeo novo Que eu postar aqui no canal Também deixar o like O like Então é isso, bora pro vídeo Beleza gente Eu vou entrar aqui no mapa Vamos ler esse negócio aqui Criar Xbox Live Mapa Criador Noam Craft Trial Noam Craft Trial Subscreva Talvez eu possa lá no canal dele Talvez ele tenha um canal Tudo bem pessoal, vamos começar aqui Vamos só ler esse negócio aqui Deixa eu ver Mapa Mapa Criador Baby Note 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 Quest Estreal Estrela Game Reden Usse Note If Love Note Com Vamos Vamos apertar esse negócio aqui Ó Vamos pessoal Eu entrei aqui ó Pressone Slavis Press 2 Vamos aqui ó Ah pessoal Morri Não morri não Peraí Vamos subir aqui de novo ó Ah pessoal Peraí Pessoal vai para outro lugar aqui ó Não sei mas vou fazendo a mesma coisa Reune Rune Love Peraí pessoal Rapidinho Pessoal como eu vou passar aqui? Peraí Peraí Ah pessoal Não dá para passar aqui Vai para outro lugar aqui ó Peraí Peraí Eu tenho que morrer pessoal Ah pessoal Vou morrer aqui ó Peraí Tem outro lugar aqui Que eu não fui ainda Aqui Aqui pessoal Aqui ó Já me emprestou Gol Box Ah Essa É para ali ó Não Pessoal Pessoal Essa aqui está um pouco difícil Eu sou para onde ir Não Aqui ó Não Peraí Não Aqui não Pessoal Peraí Peraí Rapidinho Não Peraí Aqui Aqui Pronto pessoal Eu consegui aqui ó Agora Para onde ir Será que tem que sair aqui? Pessoal Eu vou colocar aqui no modo Ah Tá no modo aventura Não dá para quebrar não Pessoal Vai para outro mapa aqui Que eu não vou Não dá para Pessoal Eu entrei aqui no outro mapa Para Colocar isso aqui Boots 1p Umer KK 164 PC DLVM Brede MC Presto Bang Aqui ó Você foi teleportado Para Para Seu modo de jogo Foi atualizado Para sobrevivência Entra aqui ó Ah Peraí pessoal A pessoa Eu morri aqui ó Peraí 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 pessoal Rápido Eu estou morrendo aqui Peraí Eu estou morrendo aqui Eu não posso perder Esse negócio não Peraí 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 pessoal Peraí pessoal Rapidinho Peraí 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 Pera aí Pessoal não pode encostar no chão não Pessoal vai para o outro mapa Pessoal eu entrei aqui no outro mapa Para mostrar para vocês Espero que esse aqui não é morto Para não perder tempo Eu conto em Fist, Minimapa, Salage E... B... 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 Youtuber, não sei o que Agora eu vou nessa aqui Tem que procurar alguma coisa aqui Deixa eu ver Aqui tem que pular Pera aí Pera aí Pera aí Bora começar aqui, ó Olha que isso aqui é de papo Pera aí, bora começar... Correr aqui, ó Perto que isso aqui Deixa eu ver... My YouTube Minecraft Estou... 777 Minecraft Ah, tudo Tudo isso aqui Eu vou mostrar aqui, ó Pessoal eu vou Vou pegar a comida aqui No criativo Que eu estou falando com fome Tá bom? Pera aí Aí, pessoal Eu vou conseguir a comida, ó Vem aqui, ó Pera aí Pessoal aqui Não está dando, não Pera aí Ela não está dando, não Pera aí Pera aí Pessoal Não está dando Então eu vou ter que Terminar esse vídeo aqui No próximo episódio Que não... Que não deu pra gravar isso Só onde está Aqui na última vez, ó Não, não deu Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Então é isso Dá like, por favor Então é isso E tchau